Hoje eu tô aqui no Mani, restaurante da Chef Lena Risa do Masterchef. Eu vim aqui porque eu gosto muito desse restaurante. Eu já conheço, eu vim aqui outra vez e nossa, foi uma moqueca muito boa que eu comi, viu? Eu gosto muito de moqueca, né? Vários vídeos aqui eu como moqueca, só que a moqueca daqui é diferente, ela é, sei lá, desmontada, não sei como é que se fala. Vou mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui, gente, então, no cardápio aqui do restaurante, ó. Minas degustação, eu já vi vários vídeos aqui da Dery, do Gaba, que vieram e gostaram bastante. Mas isso não é o que eu vou pedir. Eu vou pedir uma entradinha e um prato principal. Então vamos lá, belisquetes, ó. Esse bombom de queijo de cabra tem um monte de vontade de comer, mas ele tem cara de ser tão pequenininho. Mas um dia eu vou pedir. Hoje eu vou pedir isso aqui, ó, marinada de peixe do dia. Essa dupla de tempura e de quiabo também tem muita vontade de pedir. Mas eu acho que veio tão pouquinho também, me dá dó. Então, de entradinha vai ser essa marinada de peixe do dia. Aí tem as entradas, essa salada que tem cara de ser boa. Servite de queijo, eu queria muito comer. Na próxima vez eu vou comer. E a alca de mandioquinha também da vontade, vai ser na próxima. A lâmina de lula da vontade, vai ser na próxima. Pratos principais. Aí, gente, eu não vou mentir. Eu vim aqui da outra vez e vou pedir o mesmo que eu pedi. Que é a moqueca de pescado do dia. Eu achei muito gostoso. É diferente, parece um peixe servido normal. Mas tudo que faz uma moqueca ser uma moqueca tá no prato. Mas de outro jeito, não é aquele ensopadão da moqueca. Gostoso. Ah, então é isso. Acho que é muita criatividade hoje. A gente vai no que a gente sabe que é bom. Fora a entrada, né? Que é marinada de peixe do dia que eu nunca comi. Vamos ver. Acho que é bom. Gente, e de sobremesa, eu acho que eu vou pedir torta de chocolate pra Lina e Pera. Vai ser isso aqui. Cara de gostoso, ó. Eu normalmente não pedia sobremesa nos lugares, mas eu tô começando a pedir agora. Porque... Tema de chocolate. Chocolate é legal ir num restaurante e ver o que um chefe faz de doce, que é bom. Da lama ao caos. Berinjela, coalhada seca, lima, flor de laranjeira, pistache e gerginho preto. Diferente, né? Eu vou no mais seguro que a torta de chocolate. Vamos ver se é bom então. Tô curioso. Também. Hummm. Bem gostoso. Esse caldinho é muito bom, é bem ácido. Tarradinha com caldo. Tarradinha com caldo. Vamos lá. Olha, peixão suculento. Esse peixe é muito gostoso. E o que ela falou que é aqui embaixo? Terreno de arroz com coco. Terreno de arroz, isso. Vamos ver então a primeira bocada, gente. Nossa, gente, que delícia. Muito bom. O que mais curioso é que não tem cara de moqueca, porque não é aquele ensopadão, mas tem gosto de moqueca. Não é muito bom. Eu acho meio besteira, deslizarra. Restaurante super famoso, comida super boa. Todo mundo quer ir. Mas aqui a comida é boa mesmo, sabe? Não é normal, igual os outros lugares. É muito bom. Pegar mais piranha. Como a gente pediu o mesmo prato, veio só esse negocinho aqui de complementos, de acompanhamento no meio pra nós dois. E a gente pode pedir mais conforme a gente queira. Gente, uma coisa, eu não sei se é uma dica, mas a gente chegou aqui era 1h15. Já é tarde, né? E não tinha ninguém, assim, não tava cheio. Mas o que que acontece? Tem muita reserva, então a gente não pôde sentar porque tinha que esperar as reservas chegarem ou não chegarem, né? E aí a gente poder sentar. Enfim, a gente esperou até 1h45, mais ou menos. Então foi bem pouquinho a espera. Sentar pra comer é uma delícia. E agora são 2h30 da tarde e nossa, tá lotado. E aí vem uma pergunta, né, gente? Eu que gosto muito de moqueca, qual que é a melhor moqueca? Essa da Helena Riso ou a do Pescadora, da Renata Vanzetto? Eu acho que não dá pra dizer qual que é melhor. Dá pra dizer de quando eu comi, né? Comparando essa e a última que eu comi no Pescadora que tem o vídeo aqui no canal, essa aqui tá mais gostosa hoje. Mas tem uma coisa. Essa aqui tá com coentrozinho. Eu acho que é coentro. E aquela lá, eu não tinha pedido coentro, né? Eu coloquei coentro por cima. Isso afeta muito pra mim. Também tá forte, mas eu gosto. Olha, eu vou falar também uma coisa. Eu não fico inovando nos pratos, não. Se eu gosto de uma coisa, eu como aquela coisa que eu gosto. Eu vim aqui da outra vez e comi a samukaka meio. Hoje eu comi de novo a samukaka. Talvez no próximo eu peço o outro, aquele fideu lá. Mas eu amo repetir coisa que eu gosto, comida que eu gosto. Gente, olha que legal essa sobremesa. Vamos ver. O que é isso aqui? Nossa. O que é isso? Tem umas castanhas, olha. Delícia. Nossa. Eu nem lembro o que é essa sobremesa. É muito boa. Praline e pêra. Como? Não. É muito pêra. É a pêra, nossa, que delícia. Agora eu peguei o chocolate, a pêra, tudo. Olha, gente. Então, eu falei que eu não costumo pedir sobremesa, né? Mas, eu mudei essa minha opinião em restaurante muito bom, tipo esse. É muito bom essa sobremesa. Nossa, tu nunca vai comer isso aqui em um lugar qualquer. Uma doceria e tal. É muito gostoso. Gente, são muitos sabores diferentes. O creme de chocolate, essa pra linda, esse... Eu nem sei o nome de tudo que tinha ali, mas muito gostoso. Várias texturas, uns crocantes diferentes. Um crocante mais duro, um crocante mais fininho. Nossa. Nossa, a gente tá impactado ainda com essa sobremesa. É difícil de falar, mas vamos ver a conta que eu pedi aqui. Marinada, R$58,00. Botava no carnápio, as águas. A moqueca, R$110,00. Meio caro, né? Mas vale a pena, porque é muito bom. A torta de chocolate, R$37,00. Nossa, vale a pena. É muito boa. Total, R$332,00. Mais o serviço, R$375,00. Caro, né? Eu saio de antigamente, porque não era tão caro de comer fora. É cada vez mais caro, né? Mas olha, aqui vale a pena. Aqui é gostoso. É o restaurante famoso que é bom. Gente, vale muito a pena esse restaurante. É muito gostoso. Adorei. Não sei se é a segunda ou a terceira vez que eu vou. Comi de novo o mesmo prato. Adorei. Sobremesa. Surpreendeu. Recomendo que vocês também vão conhecer esse chefe. O pessoal meio que supervaloriza o chefe do Masterchef e tal, né? Mas esse teleno-riso é muito bom. Recomendo que vocês vão conhecer também. Um beijo. Tchau.